Primeiro eu vou inserir a imagem de fundo Doriana Pott Grayscale? Não Beleza Agora, cara, eu vou fazer o seguinte O Pott, eu vou começar ele daqui Daqui até aqui Caramba Daqui até aqui Até aqui Oh! Daqui Shift até aqui Até aqui Até aqui Até aqui Até aqui E até aqui Beleza Agora eu vou fazer a curvatura da tampa A tampa, ela vai ser Desliga essa porcaria aqui Que tampa mais sem vergonha essa aqui, hein, cara? Aqui 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 Até aqui Até aqui Até aqui Até aqui Agora eu vou desenhar essa curva ali Beleza! Temos a Doriana. Vamos fazer uns raios aqui, raios de 1, e aqui um raio de 3, beleza, vai ser assim mesmo, une tudo, traz de volta os outros, aqui também vou fazer uns raios, esconde, raio de 1, beleza, agora vou fazer o seguinte, vou pegar isso aqui tudo e vou mover desse pontinho aqui em baixo, para o zero, e isso aqui, não tem a lista de topo, não tem a lista de topo, vou fazer até aqui mais ou menos, acho que dá. Beleza! Esse aqui dá daqui para cá, daqui para cá. Vamos cortar ali. Beleza! Um fillet de 3, não muito pouco, um fillet de 6. Beleza! Agora vamos fazer o seguinte, perfil, curva. essa aqui é a parte de baixo, esconde essa aqui, teria que ser a tampa, né? e a parte de baixo, que deve зак mandatear, né? Então... é bom. Seguindo. Não. Ficou uma bosta. Deixa eu ver como é que ficou a imagem. Ah, que ela é muito mais alta, cara. Ela é muito mais alta, cara. E volta. Vou fazer o seguinte. Explode. Tira fora. Une. Vou tentar desse jeito. Qual que eu uso? Olha. Esse daqui. Não. Tem que ser aqui mesmo. Seleciona, tá? Ficou melhorzinho, cara. Esconde. Bem lembro do mais do Jequeari. Lindo. Ficou melhorzinho. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. A gente não vai ser melhor. Ele já está com mais cara, né cara? Não é? Agora eu teria que texturizar ela.